Vai, minha tristeza Diz a ele Que se ele não pôs de ser Diz-lhe numa pressa Que ele regressa Porque não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade Que se ele não há paz Não há beleza E sou tristeza Pela mulher Que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Mas se ele voltar Se ele voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois amem Meus beijinhos Ah, não dá O de um beijinho Esquerda E na sua boca Vem Dos pés Braços Os abraços Não Não disseram Hoje abraços Aperta no cim Galata-se Galata-se Abraços Sem beijinhos Sem carinhos Certo é ruim Quebra a calva Recebeu Gostos E você Meu sim Segura Em Não cella fertilizou Amém. 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 Amém.